Meus amores, olha eu mais uma vez aqui, gente, trazendo diquinhas com garrafa, tá? Hoje a gente vai usar uma garrafa dessa aqui, ó. Essa aqui, minha, gente, é de Aceptol, sabe? Mas você pode ter de outras coisas, né? Coisas comestíveis, não sei, leite, alguma coisa, porque varia muito, né, embalagem. Essa minha vai ser usada pra pôr trecos, é, que não seja nada que vai servir pra usar em alimentos. Tipo, aqui dava um lindo porta guardanapo, mas pelo cheiro não vai dar. Mas se a sua der, se você tiver ideia, aí você vai usar pra fazer um porta guardanapo. Essa aqui eu vou fazer uma cestinha aí, vamos utilizar aí em qualquer coisa aí que precise. Eu marquei primeiro com a fita, sempre tem que colocar a fita na altura do pote. Que você vai querer, você vai querer 10 cm, 6, 7, 8, você vai ter que marcar com a fita adesiva. E acima dessa marcação é que a gente faz o desenho que a gente quer. No caso, ó, eu pontilhei aqui, que vai ser a alça. Pontilhei aqui e aqui. E vamos lá cortar. Vou tirar aqui o topo da minha garrafa. E vamos lá fazer. Você pode pintar, a minha eu não vou pintar. Minha intenção é passar o corte, tá, gente? Às vezes eu fico preocupada com... Porque as meninas têm algumas que querem coisas bem elaboradas, né? E comentam alguma coisa assim. Mas a minha intenção é mostrar o corte pra você fazer o que você quiser. Que a garrafinha ia ser jogada fora, tá? Garrafinha ia ser jogada fora. Essa parte a gente põe na reciclagem. E eu estou passando pra vocês a dica de reutilizar ela, fazendo essa cestinha. Aí você vai usar no que você achar que... Que tá precisando. E também vai decorar da maneira que você quiser. Pintando. Colocando EVA. Você que sabe, tá? Minha intenção mais aqui é mostrar que você pode cortar assim. É passar o corte e deixar que vocês trabalhem nela da maneira que vocês quiserem. Cortei. Depois a gente capricha mais aqui no corte. Vou tirar aqui a parte do meio. Onde a gente vai pegar a nossa cestinha. Tirei aqui. Lógico que eu vou consertar aí o corte. E alguém tá gritando ali, graças a Deus. Não sei porquê. Os vizinhos da gente, como sempre. Gente, eu sempre dou pausa pra consertar o corte, porque não tem necessidade. Porque eu tenho que fazer aqui com muita paciência pra deixar tudo retinho. Mas o passo principal é esse aqui, ó. A gente já cortou a cestinha, olha só. Agora a gente vai trabalhar cortando. Tirando as imperfeições, tá? Ó. Ficou assim. Vou dar pausa e vou consertar, ó. Tirando esses pedaçozinhos aqui. Porque tem que ser com bem calma. E vai ficar show de bola e volto já, tá? Beijos. Pronto, gente. Já tirei aqui, ó. Com um solvente, um algodãozinho. Solvente. Tirei a tinta do pincel. E ficou assim. Olha só. A nossa cestinha. Você pode usar ela simplesmente assim. Pra poder colocar alguma coisa. Mas é que você pode pintar, fazer o que você quiser. Mas eu vou montar um lacinho que eu cortei de EVA assim. Uma folhinha. Tipo, duas folhinhas coladas. Vamos botar aí um pouquinho de EVA nessa cestinha. Já que ela não vai pra cozinha. Vai ser mais um artigo pra quarto. Olha só. Montei assim, ó. Vou pegar esse pedacinho pra fazer aqui. Eu tenho vários vídeos aí ensinando a fazer esse lacinho, gente. Fazer o acabamento do nosso laço aqui. Minha tesoura tá super cheia de cola. Tô que dar uma limpada nela. Olha só. Ficou assim. Cortei outro pedaço assim, tá, gente? Com EVA. EVA ou uma EVA como em outros países chamam, né? Olha só. Ficou assim o nosso laço. Cortei uma fita assim. Que é pra gente colocar aqui. Como o meu laço vai ficar pra frente, a gente pode colocar ou em cima ou embaixo. Eu tô em dúvida. Se eu colo aqui, mas eu acho que eu vou colocar embaixo. Eu vou botar a risca pra... Da emenda, gente, pra baixo. Aliás, pra frente. Porque... Eu vou colocar o meu laço aqui, tá? Mas se vocês quiserem colocar pra outro lado, vocês coloquem pra outro lado. Ai, minha tesoura tá colando, gente. Prendo aqui, acolhado. E ainda sobrou aqui, EVA ainda. Minha tesoura tá com cola aqui. De tanto eu trabalhar com cola, sem esperar secar, ela acaba colando. Ó, eu prendi assim. E vamos colocar o lacinho aqui. Vou até colocar um brilhozinho desse aqui no laço. Pra ficar mais bonitinho. Prender aqui. Você vai usar pra organizar, gente, o que você quiser. Porque só em eu mostrar, com certeza, você vai dizer. Era isso que eu tava precisando pra botar tal coisa. Eu devia ter deixado a emenda pra trás. Então, eu vou colocar aqui. Porque eu tô vendo que o laço não vai cobrir. Então, eu vou marcar aqui. Vou colocar meu laço. Deixa eu botar assim, gente. Que eu sou péssima com centralização das coisas. Olha. Ficou assim. Só pra colocar algum trecozinho dentro, tá, gente? Olha só. Ficou assim. Vamos usar pra colocar alguma coisa, tá, meus amores? E essa é a simples dica de hoje. A simples dica, só pra você não jogar essa garrafinha fora. Que pode você ter aí. É... Dá pra usar no banheiro com alguma coisa. Escova, alguma coisa. Se você quiser pintar, você pinta. Cobrir de tecido, você pode. Você pode fazer o que você quiser. O meu intuito aqui, gente, é mostrar o cortezinho. Pra você trabalhar nele, tá, meu amor? Então, deixa aí o seu joinha pelo corte, tá? E faça que é bem legal. E deixa aí seu comentário, tá? Se tem utilidade ou não. Olha só. E um beijo no coração de vocês. Você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tem muitos cortes de galões no meu canal. E de garrafas, tá, meus amores? Vamos lá dar uma olhadinha. E vem me seguir, por favor. Vem me seguir. Vem ser meu seguidor. Tchau. E Deus abençoe grandemente vocês. Tchau. E beijo no coração dos meus inscritos. Beijão bem grande, tá, meus amores? Tchau. Beijo.